Salve, acelerado! Bem-vindo a mais um Na Mureta com o Rubito e olha aqui quem que eu tenho comigo. Meu grande irmão Oswaldo Negri. Hoje tomando conta do Dudu. A gente tá aqui num evento da Fórmula 4 americana. Eu como não quero ser mãe de Mirce nem pai de piloto, quer dizer, pai de piloto eu quero ser. Eu não quero ser coach. Ele tá tomando conta do Dudu. Como é que tá sendo isso? Não, pra falar a verdade, vamos começar como a gente sempre começou. Seu nome completo. Oswaldo Negri Jr. Oswaldo Negri Jr. O seu grande Oswaldo Negri, como ele vai? Vai muito bem, que feliz. O velhão tá bom pra caramba. Tá lá voltando a ativa da pista com o João, com o Neto, né? Voltou a frequentar os cartódromos, tá cheio de energia, cheio de... Ele tinha muita energia, né? Quando eu comecei a correr, assim, não podemos falar a idade do Os, aqui ele é conhecido como Os. Então, a idade do Os não vamos falar, mas eu era júnior e ele já era graduado. Então, assim, dá pra ver, eu via o Paizão, a alegria dos amigos e tudo. Sempre foi uma alegria muito grande a pista em si, né? Daqui a pouco você vai contar um pouquinho pra gente o teu dia-a-dia de hoje, mas eu lembro de você com uma turma muito grande naquele início... Bom, o início nem tanto que eu não peguei, mas eu quando entrei... A família grega. É, uma família grande ali. É, mesma coisa. Família grega continua indo pra pista, que nem eu falei com o João. É festa na hora que chega, na hora que vão embora, ganhando, perdendo. O automobilismo é uma grande parte do nosso dia-a-dia, tanto pra mim aqui, quanto pra eles lá. Na tua primeira corrida de kart, você já foi número 97? Já. E da onde vem o 97? Porque quando eu comecei a correr, eu tinha 9 anos e meu irmão 7. Olha que legal! E é um número marcante, né? Porque você vê... Da onde vem os números? É o Dudu, 91, por exemplo. Ele, na hora que ele começou a correr na internet, não tinha o 11 ou o 23 do dia que ele nasceu? Mas tinha o 91. Ele se apaixonou e foi assim. Então, o 97 tem uma historinha. E aí? Onde foi essa primeira corrida e como foi ela? Bom, primeiro, eu acho que eu queria contar como eu comecei a correr. Porque é uma história muito interessante, muito bacana. Eu tinha oito anos, estudava de manhã. E durante a semana, minha mãe tinha maior dificuldade de me acordar pra ir pra escola. E minha mãe e meu pai trabalhavam de segunda a sábado. E quando dava domingo, tinha um programa que chamava Kart Minicarro e Velotron. Sete horas da manhã no domingo. Domingo eu acordava sozinho e ninguém precisava me acordar. Televisão a mil por hora. E aí, obviamente, eu acordava todo mundo em casa. E meu pai vinha e falava... Você tá louco, moleque? Domingo, dia de descanso. Baixa esse negócio aí. Eu falei... Pai, você não tá entendendo. Isso aqui é o que eu quero. Aí ele olhou pra televisão, viu aqueles carrinhos correndo e falou... Tá, tá. Mas isso é caro. Eu falei... Pô, mas você não trabalha, cara. É trabalho, mas isso é outro nível, né? Aí ele, pra me cortar, ele falou assim... O dia que eu ganhar na loteria, eu compro pra você. Eu falei... Você jura, pai? Ele falou... Eu juro, mano. Aquele momento, eu comecei a rezar e pedi pro meu pai ganhar na loteria. Duas semanas depois, ele ganhou na loteria. Não acredito, cara. Ele ganhou na loteria. Ganhou na loteria da Zebrinha dos 13 pontos. E eu ainda lembro que o último jogo, a gente tava no carro, no último jogo pra loteria, ele tinha colocado 2 a 1 pra um time. Não me lembro qual time. E o time que ele tinha colocado 2 a 1, tava perdendo de 1 a 0. Nossa. E aí o time virou e o meu pai nervoso, eu falei... Pai, relaxa que nós vamos ganhar, porque eu vou começar a correr. E ele cumpriu? Cumpriu. E aí... Comprei o minicar e foi aí que a gente começou. E eu e meu irmão... E que ano que é isso? 72. 72? Já entreguei... Já entreguei... 72. 72. Mas aí você começou logo ali... Eu comecei... Onde que era a pista? No Interlagos. No Interlagos. Já tinha... Já tinha no carro. E era minicarro, não era kart? Era minicarro, é. No kart, naquela época, começava um pouco mais tarde. Tá. Eu corri, por exemplo, se dá uma ideia, com o pai do Tuquinha, de minicarro. Olha isso. A gente começava ali no minicarro e depois... E eu lembro de grandes nomes. Nesse... Nesse meio todo, assim... Quando eu comecei... Carcassi. Oswaldo Negri. Carcassi. Fernando Ramos. Russo. Túlio Meneghini. Renato Russo. Luiz Fabio Ferber. Eram... Né? Eram nomes que ali você... Vocês todos tinham a qualidade de... De repente, realmente, descontar como os grandes. E como foi? Né? Conta um pouquinho a sua carreira. Depois do kart... Por que que quando eu cheguei lá em 82, 83, você ainda não tinha ido pra fórmula? Já tinha acabado o dinheiro da loteria? Tinha acabado o dinheiro da loteria. E, na verdade, teve um buraco grande de quando eu parei de correr em 81. Eu parei de correr em 81. Parou de correr. É. Acabou o dinheiro da loteria. E... Voltei em 86. Foi em 86 que eu voltei. Que, na verdade, foi uma dessas outras coisas divinas. Né? E eu nunca... Nunca... Desisti. Sempre na minha cabeça tava... Não. Alguma coisa vai acontecer que eu vou voltar a correr. E um dia eu tava lá no kartódromo assistindo uma corrida. Tava lá só de... De telespectador mesmo. Encontramos um amigo do meu pai, de infância, que o filho ia começar a correr. E ele falou, pô, eu preciso de um cara com experiência pra ajudar meu filho. E foi aí que eu voltei. Mas fazendo um coachzinho? Os dois. Eu corria e fazia o coach pra ele. E aí, depois de 85, 86, você fez o kart. E quando foi o salto pra Fórmula Ford lá no Brasil? Fórmula Ford... Cara... Nossa, faz tempo, né? Eu acho que foi... Mas foi antes... Eu comecei em 88. Então foi em 86. Não, desculpa. 89, 86. 86. Foi em 86. 88 foi o meu último ano de kart. Que também foi uma história engraçada. Porque... Não tinha o patrocínio pra correr de Fórmula Ford. E meu pai tinha dado um carro, uma belina, pra minha mãe. Dizia das mães. E... Novinha. E eu e meu pai vendemos esse carro, sem minha mãe saber, pra comprar um carro de Fórmula Ford. Eu levei pro Juan, o argentino. E, na verdade, a equipe era eu, o Juan, meu pai, uns amigos, o Zeca, que ajudavam ali, né? E esse foi o meu primeiro ano de Fórmula Ford. Fórmula Ford. Fórmula Ford. E aí, o ingresso da Fórmula 3 no Brasil, ele se dá antes da gente ir pra Inglaterra correr de Fórmula 3 lá, né? Você passou da Fórmula Ford para a Fórmula 3? É, eu fui pra Inglaterra pra tentar a corrida de Fórmula 3. Na verdade, eu fiquei dois anos lá na Inglaterra tentando. E nesses dois anos eu fiz duas corridas cada ano. Ah, tá. E aí surgiu a oportunidade de padacar com o Fausto, de voltar pro Brasil e fazer a Fórmula 3 Sul-Americana em 90. O Fausto era número 25 da Fórmula Ford, né? Isso. Os números, pra aquele que gosta de carro de corrida. Mas eu sempre tive uma vontade muito grande de te perguntar uma coisa. Todo mundo que conhece o Rubinho e o Oz sabe da irmandade que tem. Eu e a família Negri, a família Barrichello, a hora que eu vejo meu pai encontrando o seu Osvaldo ou o Oz, a gente sempre teve uma coisa. Agora, aquela corrida Interlagos, aquela mardita corrida Interlagos que você precisava ganhar pra ser campeão na frente do Christian. E eu cheguei pra você antes da corrida e falei assim, você sabe que se você estiver mais rápido que eu, eu não vou te segurar. Só que eu te passei na linha de chegada. Aquele dia, você deixou de gostar de mim ou foi um momento que... Eu sempre gostei de você. Não, mas aquele dia deu uma... assim, eu não estou te perguntando como entrevistador, eu preciso saber disso também como irmão. Não, aquele ano todo foi um ano bem turbulento. Aquele finalzinho foi uma das gotinhas difíceis, né? Não pensei nisso. Na verdade, eu não pensei nisso. Era mais frustração de não ter ganho, né? Aquela corrida lá, eu estava na frente. Teve um carro que me fechou lá naquela subida. Então, eu não tenho como ter raiva de você, nada. Mas você sabe que, pra mim, como criança, eu tinha 16 para 17 anos, né? E eu estava lá e eu lembro eu falando pra você. E se você lembra, você lembra onde você me passou? Sim. No bico de pato. Eu nem fechei, nem nada. E eu fiquei falando assim, papai do céu, se eu tiver uma chance, me dê de novo. Porque eu fui muito bunda mole. Eu nem lutei pela posição. Eu não posso, eu não posso estar aqui agora e não ter lutado por ela. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, aí eu te digo, pra te responder, se eu tivesse do outro lado, eu não ia atirar o pé também. Eu ia passar do jeito que você me passou. Meu carro andava mais na reta, lembra? Andava pra caramba. Fazia menos, um pouquinho mais de curvinha, mas... Mas você entende? Tipo, eu não ia atirar o pé também. É, mas é que esse cara é tão do bem, tão do bem que eu precisava perguntar isso. E me fala, como é que a gente chegou a estar junto aqui? Por que que você começou a trabalhar como coaching? Desde aquele processo lá de 85, 86, que você viu que você tinha um dom? Porque eu vou te falar, o dom que ele tem pra falar com o Dudu, tudo bem, eu como pai, às vezes eu falo meio, né? Qualquer pai quer meio estragar. Por isso que eu falei mãe de miss. Mas não é estragar. Eu tenho o conhecimento, mas a palavra, ele espera dois minutos antes de falar. Ele espera o Dudu falar antes. Da onde vem isso? É de berço? É de família? E eu não sou um cara muito paciente. Por incrível que pareça, que eu vou te falar que pra mim é... Mas eu trabalhei muito tempo numa categoria que tinham 30 e poucos carros. E era... E não tinham equipes. Era uma organização que fazia uns 30 e poucos carros. E eu era o piloto de teste. Eu nem fazia coaching. Então, eu começava a ouvir a molecada falar com os coaches. E eu entendi o que eles queriam dizer, porque eu tava dirigindo o carro e tinha uma ideia. E percebi que os coaches tinham muito mais experiência do que os meninos. E os coaches estavam falando francês e os moleques estavam falando italiano. Entendeu? Não batia. Então, eu comecei a conversar e meio que baixava o nível pra conversar mais de... E o engraçado é que eu vou pra pista... Poxa, vou entregar minha idade de novo, tá? Mas eu com 44 anos. Eu vou pra pista até hoje pra ensinar e eu aprendo. Você aprende. Aprende. Nem que seja a forma que o garoto pensou, ou o que ele fez aqui, ou do approach dele, né? Ou como ele até conversou com um membro da equipe. Você acaba aprendendo. E eu curto muito isso. Curto bastante. Eu cuido demais alguns outros meninos, pilotos. E é gratificante. E agora que eu tô meio já indo pra descansado, né? A gente, quando eu digo a gente, eu e a Cláudia, minha esposa e companheira, me ajudou, me apoiou todos esses anos. Que tá na hora já de dar uma diminuída e como que eu, competitivo do jeito que eu sou, como que eu vou desfrutar disso? É vendo eles andando na frente, é vendo a classificação do Dudu. Pô, você viu? Eles dizem que você que é o cara chorão. Pô, eu fiquei emocionado pra caramba hoje. Porque é a primeira corrida do moleque. Ninguém tá aqui pra ver, tá? Eles estão assistindo a gente aqui. É difícil contar e ter a ideia. Pô, mas são 36 carros. Uma pista... Crica, né? Crica. Não é fácil. O que que é uma pista difícil? É uma pista que sobe, que desce, curva... Rápida. Rápida. Curva em sexta, só tirando. Curva cega, né? É, então... E o menino teve quantas voltas antes da classificação? 20? Quando a gente fala subida e descida, não é que é subida e descida. É spinambeira e descida mesmo. Então, 36 carros, 37 carros. E chega o Dudu, pô, classifica ali entre os 10, né? E classificou em décimo e depois a gente ganhou duas posições para oitavo. Pô, eu vibrei com aquilo pra caramba, sabe? E aí é onde eu... É, a emoção... A emoção vem disso, né? A emoção vem disso, né? Eu só posso te agradecer por essa emoção. Quando você me ligou naquele momento da classificação, foi realmente emocionante. A gente chorou junto por aquilo. Obrigado por estar comigo mais uma vez. Obrigado por a gente estar junto aí fazendo o Dudu crescer. Eu aqui agradeço de poder fazer parte aqui, que vai ser uma história bonita. Eu espero que você tenha curtido a história da família Negri com a família Barrichello. Na mureta com o Rubito pra você, meu acelerado. Valeu!